Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre os benefícios do ovo, um alimento bem polêmico. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, clique no sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Então, o ovo é considerado o segundo alimento mais completo do mundo. Ele previne envelhecimento precoce, possui nutrientes com ação antioxidantes como os carotenoides, vitaminas A e E, ácido fólico, zinco, magnésio, selênio, que ajudam a proteger as células da ação danosa dos radicais livres, retardando então o seu envelhecimento. A gema é super nutritiva, onde estão as proteínas, antioxidantes e a maioria das vitaminas e minerais. Não descarte a gema. É importante perceber que quase todos os nutrientes estão contidos na gema. A clara é fonte de proteína pura e não representa nenhuma quantidade de gordura. Tem poucas calorias e é muito rica em vitaminas do complexo B, que são fundamentais para evitar os tratamentos de casos de depressão e ansiedade. O ovo é aliado da pele, unha e cabelo. Deixa a pele mais bonita, combate a flacidez, é rico em proteínas de alta qualidade, favorecendo a produção de colágeno. Pode ajudar quem tem cabelo quebradiço e unhas fracas, já que tem vitaminas do complexo B e biotina, um dos nutrientes que promove o crescimento do cabelo saudável e combate a fragilidade das unhas. Os ovos são ricos em vitaminas e minerais, proteínas de alta qualidade, boas gorduras e também estão entre as melhores fibras, fontes de proteína da dieta. As proteínas favorecidas pelos ovos são as mais completas que existem na natureza, uma vez que possuem todos os aminoácidos essenciais em quantidades adequadas. Eles não causam um pico de glicose quando é consumido, porque na verdade ele não tem carboidratos. E se consumir junto com refeições que tenham os carboidratos, ele abaixa o índice glicêmico de toda a refeição. O que isso significa? Que você não tenha uma superprodução de insulina, que é aquele hormônio que pode favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal. O ovo também é uma fonte natural de triptofano. O triptofano é aquele precursor da serotonina, que é aquele neurotransmissor da felicidade, do bom humor, e faz com que você tenha menos vontade de comer doce e menos gula. Então ele ajuda a controlar aquela compulsão alimentar. O consumo de ovos no café da manhã já estimula uma alimentação mais leve durante o dia. O ovo dá saciedade, reduzindo o apetite e também ajuda na perda de peso. Então esse foi o vídeo de hoje. Falei sobre os benefícios dos ovos na alimentação. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até mais!